Bom dia galerinha, estamos aí. Estamos para gravar mais um vídeo para mostrar a terra talhada de cima e tem a coisa. Se inscreve, deixa um like e comenta. E estamos aí, estamos juntos. E o Tio Fanca veio, não foi? Tio Fanca está aqui. Eu vim aqui para filmar os vídeos aqui, mas Comédio do Pernambuco, Paijai das Serras. Paijai das Serras. E nós estamos juntos misturados aí. Tio Fanca do Brasil. Estamos juntos misturados. Vocês aí estão escutando esse vídeo aí do Comédio do Pernambuco. Compartilhe com os amigos. Assista no celular, na TV. E mete no dedo. E vamos se inscrever aí no canal Tio Fanca do Brejo e Paijai das Serras. E... É nóis. Luizinho das Serras, grande aí de Serra Talhada. E Gêna do Chevette. Se inscreve lá galera, deixa o like, compartilha aí com os amigos. Nós estamos aqui, não... Nós estamos aqui... Vamos perguntar aqui qual foi o medo... Maior. Maior que já teve na vida. Eu tenho o meu. E nós aqui... Cada um tem os medos maiores. Que nós já passou. Vamos aqui... Fazer a pergunta aqui. Francisco, o que é que eu ia fazer? Eu ouvi o Fanca do Brejo aí que vai perguntar. E nós temos que responder. Qual foi o seu medo... Vamos começar com o Chico da Chico Mentira. O Chico... Não é nem isso. Meu Deus do céu. Uma cobra. Uma cobra que eu criei. Ela foi pequenininha. Deixe a mãe. Deixe a mãe. Deixe a mãe. Deixe a mãe. Ela não morre nada. Ela está dormindo é. Ela é mancha com medo. Ela é mancha né. Ah... Oxi. Chico, vai. Respondendo aí. Respondendo aí a pergunta aí. Aí eu... Aí eu quando eu vi que eu era pequeno. Hã? Aí eu tinha um medo de raposa para mexer. De raposa? Sim. Mas ela não é mansinha pô? Raposa? Aí eu fui para... Para o próximo dia. Não de meio dia. Eu não sabia que ela era mexida. Não tinha regóis não naquele tempo. Era só pelo sol. Era o tempo dos quadrados né. Naquele tempo era um tempo ruim né. O pessoal ruim. Não tinha um relógio. Não tinha nada não. Aí o que faz? É. Eu saí com a inchada nas costas. Agora nesse dia eu deixei a cabaça lá na rua. Hã? Com medo da raposa? Sim. Só com a inchada. Aí eu saí. Quando eu dei fé. O senhor disse que o casal veio assim. Eu cheguei na esquina aqui. Corri chucarona assim. A bicha fez. Abra a cabeça assim. A cobra. Aaaaaah! A raposa. Qual foi o gritinho dela? Qual foi o gritinho dela? Ela recortou nesse champanhe. Ela fez. Aaaaaah! Vim. Vim mano. Hoje até eu corria. Só escutando. Até eu corria galera. Eu tipo não. Eu sou medroso. Eu já vi a inchada no módulo. Cabaça. Eu acertei para trás. Porque eu cheguei em casa. A porta estava escorada. Não sei se estava aqui. Eu peitei na porta. A porta caiu. Arranquei. Arranquei. A porta caiu para dentro. Cê é doido. É só um medo da porra velho. Muito medo. Muito medo. Não é medo. A carreira que eu vi. Eu vi mais de 100 km. Você é louco. Eu vi correndo muito. Eu peitei na porta. Mais de 100 km. Correndo de pé. Era uma carreira da porra. Era uma carreira que era grande. A carreira. Meu Deus do céu. Quando eu peitei na porta. Eu vi uma força superfície. Porque eu bati na porta assim. Entrou com porta com tudo para dentro. Quase um pouco derrubou a parede. Eu caí dentro da porta do outro lado. Cê é doido. Já ponteu para aí não. Não é aí galera. Não é nem eu. E o tio Fanca. Qual foi o medo maior que você teve no mundo? Assim. Durante a sua vida toda já. Poxa. O medo maior que eu já tive na minha vida. Foi. Eu fui na casa do cumpadre meu. Lá no sítio. Fiquei conversando ali de noite. Quando nós conversamos assim. Mais ou menos uma hora. Conversando. E contando histórias. Aí. Eu disse. Cumpadre. Já vou-se embora. Até amanhã. Aí. Mas agora não cumpadre. Eu vou. Aí cumpadre disse desse jeito. Tio Fanca. Cuidado na cruviana. Aí eu já saí com medo. O que é que é cruviana? A cruviana é o frio. É o frio? Aí eu não entendi. Aí galerinha andou. A cruviana é o frio. Eu pensei. Eu pensei. Eu pensei que era um bicho. Um bicho brabo. Mas só que era o vento. Para não carregar você. Só que era o vento. Para não carregar você. Aí. Cheguei. Quando eu andei assim. Um. Um. Um cem metros. Aí. Encontrei um jumento do dono da casa lá. Aí. Eu pensei que era a cruviana. Eu disse. Rapaz. A cruviana aqui. Eu já ia com um cacete bom na mão. Matei o jumento do cumpadre. Pensando que era esse bicho aí. A cruviana. Aí. Aí. Aí o vento faz coisa né. Aí eu voltei com medo aí. Toda coisa da cabeça né. É coisa da cabeça. Quando eu cheguei lá. Cumpadre. Aí matei a cruviana. Aí cumpadre disse. O que foi cumpadre. Cumpadre tio. Ele foi. Fazer o vento. Ó. Vamos olhar aqui. Que foi que tu matou lá. Que matou mesmo a cruviana. Aí. Chegamos lá. Olha para a câmara aí. Para a galera conhecer você. O tio Faca do Brejo. Quando. Quando. Eu cheguei lá. Mas cumpadre. Aí cumpadre disse. Mas cumpadre tio. Tu matou. Foi meu jumento. Mas. Mas. Eu não sabia. Pensei. Pensei que era um bicho. Pensei que era um bicho mesmo. Aí. Matei o. O cruviana. O cruviana. O cruviana. Aí matei o jegue de cumpadre. Aí. Não teve mais jeito. Não teve mais jeito né. Aí cumpadre perdeu o jegue. É. Perdeu o jegue de cruviana. Aí. Pois é. E você Francisco. Pois é galera. É assim. Eu gostava muito de vir aqui para a vila né. Aqui tem uma vila aqui embaixo. Aí eu gostava de vir. Molecote. Gostava de dar uma namorada. Quer dizer. Aí. Namorar. Mas eu gostava de. Conversava até para brincar mais a turma. Aí. Eu saia dez horas da vila. E para chegar lá no. No sítio lá. Onde eu morava. É. É. Muito longe. Escuro. E passava por uma ponte. Quando eu cheguei aí. Peguei. E fui. Quando eu cheguei lá perto dessa ponte. Menino. Veio uma quebradeira no mato. E eu não. Eu parei no canto. Nem para frente. Nem para trás. E pronto. Agora me lasquei. E lasquei. Agora ficou assim. Nem travei. Sabe como acaba trava sem. Sem. Nem para frente. Nem para trás. Foi desse jeito. E a voz não saia. Que voz. Não saia voz não. Não saia voz não. Agora eu estou contando a verdade. Menino. Olha. Foi o medo maior que eu tive. Aí depois eu comecei a pensar. Digo não. Pode ser um animal. Que esteja aí dentro da catinha. Na beira da estrada aí. Aí foi que. Aí foi que. Me abriu coragem. Que criou coragem. É um. Cavalo. Cavalo. Que está amarrado. Está amarrado aí dentro. Aí pronto. Aí criei coragem. E saí. Fui embora. Nunca mais eu quis andar de noite. De jeito nenhum. É perigoso. Perigoso. Foi desse jeito galera. Olha. O carro eu disse que não tem medo. Mas olha. Tem coisa que faz medo mesmo. Faz coisa. Faz coisa. E tem uns que o carro fica arrupiado né. Fica arrupiado. E eu. E eu galera. Foi. Quando eu era. Quando eu era mais novo né. Eu ia dizer. Quando eu era mais pequeno. Que eu nunca cresci. Eu sou baixo mesmo. Quando eu era mais novo. Aí. No tempo das. É. Tempo de gurizada. Cabajun estava castanha. No. Nos pés de cajuelho né. Aí. Esse pés de cajuelho ficava distante da minha casa. Só que. Dele dá para ver o sítio das casas né. Eu estava lá só. Aí. Tinha um sem vergonha do primo meu que. Está morando em São Paulo. Que é de ar. De ar. Barbosa. De ar. De aliso. Ele está em São Paulo. Morando lá. Esse cara me fez um medo. Pense no medo. Eu dei uma carreira tão grande. Pulando por cima de. Pedra. Pau. Oxe. Eu não via mais nada não. Eu sei que as pernas só batiam na. Na bunda atrás. Pense numa carreira. Pense. Pense no medo. Pense no medo. Pense. Ele imitou tipo assim. Um. Um. Um leão. Eu olhei assim. Eu não vi nada não. Tava correm. Eu sozinho. Medroso. Até hoje eu sou medroso. Um ruído dessa aí. Quem é que não tem medo? Oxe. Pense no medo que eu desci. Eu olhei assim. Aí no meu. Desci. Mais ou menos. Um. Uns cem metros. Correndo. Purando por cima do pé de pau. Ele disse. Ei. É eu. Cadê a voz isso aí? Não saia não. Sai não. O medo faz coisa. Faz. Faz coisa. Faz. Faz muita coisa. Pois é isso aí galera. Se inscreve no canal Comédia Pernambuco. Já está aí galera. Vai ter trollagem. Vai ter. Brincadeira entre nós. Isso aí não. Se inscreve no canal da gente aí. Valeu. Deixa o like. Valeu. Tamo junto. Tchau.